A gente estava falando aí, estou colocando, há um pai chega já cansado, a vida turbulenta, a vida moderna correndo, o mundo correndo, acelerado, enfim, o pai chega e para a distração do filho ele larga, um computador ou um celular e a partir daí também, onde começa a entrar o limite para isso, onde começa a entrar a possibilidade de diálogo, de entendimento entre pai e filho, né? Bem, uma coisa que eu venho observando, estudando essa nova geração de pais, é que tem uma diferença bastante grande entre, por exemplo, os pais da geração baby boomers, que eram pais que queriam dar aos filhos tudo o que eles não tiveram, por exemplo, a liberdade, que você não podia conversar com os pais sobre qualquer assunto, tinham assuntos que eram tabu, por exemplo, sexo, o filho não podia, por exemplo, dizer o que queria, havia muita repressão, as regras eram muito rígidas, então essa geração dos baby boomers, ela liberou até excessivamente. Então, hoje é pai os que são a geração X e Y e que já tiveram muita liberdade para si próprios, às vezes até excessiva. Então, na hora, o que eu estou observando é que os pais que estão criando seus filhos hoje, eles não querem dar liberdade total, eles já têm consciência de que o limite é importante. A minha preocupação atualmente, que eu tenho percebido e que coloquei nesse livro que eu já citei, o Filhos Menores de Instrução, porque o que eu vejo é o seguinte, o pai dá, às vezes, o limite que ele acha confortável para ele. Tipo assim, ah, eu quero ver minha novela, chegou, cantaria o dia inteiro, estou cansada, porque esse pai de hoje, ele se dá muito mais direitos do que o pai baby boomers dava, porque o que ele queria, o pai baby boomers, era dar direito aos filhos. Hoje, esse filho que teve muitos direitos é o pai, então ele nem sempre está disposto a abrir mão do que ele considerou a vida toda, os seus direitos. Então, ele não quer que a criança o atrapalhe, o incomode, aí ele faz uma opção de concessões para conseguir o que ele, o pai quer. Nem sempre esse limite é o limite educacional, e é isso que está me preocupando agora nesses estudos, né? Agora, é claro que eu acho que talvez seja mais fácil para esse pai hoje cair em si, após uma leitura fundamentada, clara, sobre o que é a diferença entre o limite que você quer para o teu sossego e o limite que é importante para a criança se tornar uma cidadã. E não apenas isso, também ser uma pessoa saudável emocionalmente. Porque é claro que todos os pais adoram seus filhos, e aliás, a grande dificuldade dos pais é essa, né? Que ama tanto o filho, que acha o filho maravilhoso, perfeito, mas os pais agora não estão querendo muito que a criança o incomode. Então, dá qualquer coisa para ter, especialmente mais fácil, mais altas. Mas não é só mais fácil, mais altas, não. A gente vê isso acontecer em todos os níveis sociais. Por que existe uma questão assim que eu percebo? Hoje, quando a gente vê uma criança bem educada, a gente se admira, olha, criança educada. Quando não deveria ser assim, deveria ser normal, né? O contrário é que deveria causar admiração. Por que que acontece isso? É porque, na verdade, o que está acontecendo é que eu penso que os pais acham muito difícil ensinar. Por quê? Educar é difícil. Eu sempre digo isso. Não pense. Às vezes, você lendo meus livros, você diz assim, puxa, mas parece tão fácil. Mas não é fácil. Eu procuro dar clareza ao meu texto, porque eu uso muito linguagem jornalística, não entro nunca no pedagogês, porque ninguém quer isso. O pai está com pressa, como você falou, né? O pai tem milhões de coisas hoje para fazer. Então, ele precisa de respostas objetivas às suas ansiedades, às suas angústias. E é o que eu estou procurando fazer. Mas, às vezes, essas angústias não são calcadas numa realidade, e sim em umas necessidades que a sociedade nos impõe. Consumista, imediatista, né? Que é essa sociedade. Então, o pai está sempre numa ansiedade de fazer mais. Às vezes, tem muita coisa que ele poderia tranquilizar, diminuir e poder ter esses momentos. Porque é difícil educar, é uma questão de repetir, de ter segurança de objetivo e, principalmente, de ter paciência. Então, o que era normal uma criança dizer bom dia quando entra, né? Porque hoje as crianças vão entrando, não dá nem te dar um beijo, não fala oi tia, bom dia, né? Não, vai entrando, cadê meu amigo? Pronto, vai lá para o quarto do amigo e não quer nem saber. Não diz uma obrigada, se ela quer passar, ela empurra você. Por quê? Porque não teve alguém para dizer assim, não faça isso. E dizer sempre. Porque o grande problema é que a criança, às vezes, leva anos para aprender uma regra de convivência saudável e educada. E o pai está com pressa, o pai não tem paciência, então ele não persiste. E aí ele entrega os pontos e deixa a criança fazer, né? Passar empurrando. Então, isso acabou se tornando uma constante. E aquele pai que insiste, e que o resultado aparece, as pessoas se admiram. Porque, no fundo, eu até acho que isso não é uma coisa ruim totalmente, né? Por quê? Porque se as pessoas admiram, sinal que querem isso também. O que é importante é que esses pais vejam que quando você encontra uma criança assim, que aliás é uma delícia, né? Uma criança educada, um adulto educado, é uma delícia. Uma pessoa grossa, antipática, né? Sem nenhuma gentileza, não é gostoso lidar nem no trabalho, nem em casa, muito menos para você se relacionar. Então, é o pai acreditar que o seu esforço vale a pena, que dá certo, que funciona, porque, como eu disse, o DNA das crianças não mudou. Então, o que a criança precisa para ser feliz não é de muito brinquedo, não é de muito dinheiro, é de atenção, afeto, segurança dos pais e constância de comportamento do adulto, que é pela imitação que a criança mais aprende. E eu acho que é isso que você estava falando, a priorização dos valores também, né? Porque a gente coloca a culpa, eu acho que nem a questão da culpa, a culpa da mãe, a culpa da família, a culpa da sociedade, mas talvez esse entendimento que a família, ela pertence a sociedade e que ela fazendo seu papel também vai, por causa da nossa transformação, né? Perfeito. Na verdade, todos estamos inseridos dentro de um contexto, né? Ninguém é imune ao contexto. Mas, graças a Deus, nós todos somos dotados de livre-arbítrio. Então, você pode se submeter às ingerências da sociedade ou se insurgir contra ela e dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Todo mundo acha que é mais importante trocar de carro todo ano do que você educar bem seu filho, do que você ter tempo para o seu filho, por isso você faz 200 horas a dia para poder trocar de carro, para poder trocar de celular, para poder ter a última geração de computador ou de TV, né? Então, você acaba pegando milhões de tarefas que você poderia não pegar e ficar tranquilo, às vezes, em casa, tendo um tempo para o teu filho, para insistir, para persistir com afeto e segurança, né? E isso pode acontecer, depende da gente decidir, né? Certo. Tânia, até que idade uma pessoa, ela pode ser educada, mudar o seu comportamento, calcar os seus valores, né? Porque esses dias ocorreu um fato que eu me surpreendi muito, que eu fiquei sabendo que adolescentes estavam falsificando essa carteira de identidade, a data de nascimento para poderem entrar em casas noturnas. E a família achando isso natural. E a mim choca porque é uma questão de integridade, enfim. Até que idade é permissivo isso? Até que idade tu pode ter o controle ou tu pode ter essa forma de tentar, de dialogar, e mostrar? Olha, na verdade, sempre. O ser humano pode mudar sempre. Quando adulto, ele só vai mudar se ele tiver uma conscientização da sua atitude e uma motivação para mudar. Porque, como Jean Piaget, que foi um grande estudioso do comportamento, da aprendizagem humana, ele diz o seguinte, que tem três etapas para aprender a moralidade. Do nascimento até os sete anos, é a moralidade, digamos assim, que a criança aprende pelo amor que ele tem pelos pais. A moralidade do afeto, ele aprende porque, assim, ele quer fazer o que o pai e a mãe aprovam. Ele quer que o pai e a mãe ou aprovem sempre. Então, às vezes, os pais perdem sete anos, porque acham que a criança é muito pequena, não vai entender. Ou porque, como você disse, ela está competindo tanto na sociedade que ela não quer que o filho seja boba, ela acha que todo mundo faz isso. Isso é bobagem. Infelizmente, até autoridades importantes já vieram nas mídias dizer que todo mundo faz. E isso é muito ruim porque a pessoa mediana, que não tem um nível de criticismo muito alto, acaba acreditando nisso, que todo mundo tem caixa a dois, que todo mundo faz coisas erradas. Não é assim. Felizmente, se nós temos, sei lá, 20 milhões de brasileiros desonestos, nós temos ainda 160 milhões de honestos, que eu chamo de a maioria silenciosa, porque ela não aparece, né? O que aparece é o horror. O que aparece é a desonestidade. Então, como dizia Piaget, até sete anos, a criança aprende pelo afeto, pelo amor. É a moralidade do afeto. Ela olha para o pai, para a mãe, o pai está dizendo, pô, meu filho, bacana isso que você fez. Ele vai continuar a fazer aquilo. Então, veja, a atitude dos pais é fundamental nessa fase. Dos sete até o final da adolescência, entra em campo a consciência da criança que vai aos poucos se desenvolvendo. Então, paulatinamente, ela começa a olhar o pai e a mãe, não como aqueles heróis perfeitos que ela via nos primeiros anos de vida, mas como pessoas falíveis. E quanto mais incoerente é o que o pai, o discurso do pai, o que o pai fala e o que ele faz, menos autoridade essa criança vai reconhecer no seu pai. Isso é um exemplo. Tem que dar o exemplo. Um exemplo é, por exemplo, se dizer para o teu filho assim, olha, meu filho, você pode contar com o meu filho, fale sempre a verdade, que é mentir, é errado. Então, discurso da integridade. Mas ele percebe, às vezes, o pai pegar o telefone e dizer, tô um amigo do trabalho, olha, diz aí para o meu chefe que eu não vou hoje, que eu tô com piriri. E ele não tá com piriri e o filho viu. Então, ele percebe. Segundo o Piaget, essa fase dos sete até o final da adolescência é a moralidade da cooperação. Na medida que a criança perceba essa constância entre a teoria e a prática dos pais e das autoridades em geral que as cercam, é isso que dá liderança aos pais e às autoridades como os professores, por exemplo. Então, se ele sente essa coerência, ele adere. Cooperação nesse sentido. Ele adere. E ele vai fazer o certo, né? Agora, se o pai, como você falou, acha normal o filho colar ou ele vai na escola reclamar porque o filho tirou zero na prova porque foi colando, ele vai reclamar porque não está criticando o filho ter colado. Ah, mas por que só ele que tirou zero se todo mundo cola? Então, essa percepção que a criança sente. Então, colar pode, né? Sim. Meu pai, a mesma coisa. Isso de tentar falsificar a idade não é de hoje, né? Até quando eu era adolescente, menina, eu já vi muitas pessoas ali. Só que o grande diferencial é esse que você citou. Quando o pai e a mãe não acham nada demais. E essa é a atitude que o pai não pode aceitar. Porque começa por aí que pode alguém achar que não é nada demais, mas que daqui a pouco deixa de ser a falsificação pra ir pra balada. Depois ele pode achar que ninguém vai ver que eu estou usando droga, que é proibido. Mas não é proibido apenas porque existe uma lei, mas porque faz mal, porque causa dependência e que pode arruinar a sua vida. Então, o pai tem que pensar nisso e não pode titubear. Não pode ficar olhando, ah, mas todo mundo não, o meu filho não faz. E dizer isso pra ele. Porque o filho vai te dizer assim, ah, mas todo mundo não faz. Você vai dizer, não, não é todo mundo porque eu não faço. Tua mãe não faz. Aqui em casa ninguém faz. Tá certo. Tânia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por esse bate-papo que eu acho que é muito enriquecedor e que esses valores têm que serem sempre levantados e discutidos. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil pra quem nos ouvir, né? E mensagem final, é preciso que as novas gerações acreditem que a moralidade não saiu de moda. A integridade é um valor inestimável, muito mais do que ter um carro, uma joia ou fazer uma plástica. Tá certo. Eu vou pedir, então, de deixar uma mensagem por escrito pra nós, por autografando, pode ser? Obrigada. 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 Obrigada.